Rotatória do Tigrinho, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. A moça acabou sendo socorrida pelos homens do SAMU. Nesse momento ela está sendo colocada na ambulância do SAMU. Vai então, provavelmente para Santa Casa. O acidente como nós colocamos duas motocicletas. A gente vai conversar então agora com o condutor da outra motocicleta. Graças a Deus não se feriu. O que você se lembra do acidente? Como que aconteceu? Eu vinha para subir na limerense e ela vinha no sentido contrário. Ela vinha na esquerda e eu ia entrar para a direita. Aí daí eu vinha, era para esperar e passar. Daí ela entrou e colidiu comigo. Bateu no mim e caí. Os dois sonaram para o chão? Para o chão. Acabou ferindo um pouco a escoriação na mão, mas ainda bem que não é mão e no joelho, né? Ainda bem que não foi nada de mais grave, mas ela também teve algumas escoriações. Ela chegou a ser socorrida pela ambulância do SAMU aqui. Isso, correto. Agora, o trânsito nesse horário aqui é muito complicado, né? É difícil passar por aqui. Infelizmente, hoje você foi vítima de um acidente, né? É, aqui acontece acidente direto. Aqui o pessoal vem em correria e acaba acontecendo isso aí. Graças a Deus, só foi um susto. A gente vai conversar aqui com a Priscila. Priscila, ferimentos leves, apenas escoriações da moça? Aparentemente é uma vítima leve, né? O trauma não foi tão grande, a via que ela ia entrar, então a velocidade estava um pouco reduzida. Mas vai para a unidade para a melhor avaliação do médico lá. Daqui ela segue para a humanitária? Para a humanitária. Tá certo. Sempre um bom trabalho prestado pelos homens e também pelas socorristas do SAMU. Daqui, então, a vítima, que graças a Deus é leve, segue para o pronto-socorro da humanitária. Mais um acidente de trânsito sendo registrado na nossa cidade. E aqui, realmente, o trânsito, 5h30, 6h da tarde, é sempre muito complicado. Rotatória do posto do Tigrinho, da cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no Ar.